A minha relação é uma de realização, sabe? Ah, eu me sinto realizada com o meu cabelo cacheado. Minha relação com o meu cabelo hoje, eu me sinto totalmente livre. Livre pra usar meu cabelo como eu quiser. E eu não me importo mais com a opinião das pessoas a respeito disso, porque o importante é como eu me sinto, sabe? Eu me sinto bem com ele, assim, do jeito que ele é. Quem vê a estudante Renata e a modelo Hanna exibirem os cabelos com orgulho, nem imagina que um dia os cachos já foram um problema para elas. Eu alisava, fazia definitiva, progressiva, né? E era muito difícil, assim, eu encontrar um salão, tanto pra corte mesmo, e aprender a cuidar do cabelo cacheado, minha maior dificuldade. Eu nunca cheguei a alisar o meu cabelo, mas eu vivia com ele preso. E eu não sabia cuidar dele, eu não sabia nem como era a forma do cacho. Então era uma relação bem difícil, bem complicada. A relação das jovens com os cabelos começou a mudar quando conheceram o trabalho de Charles, um empresário que percebeu a carência de profissionais e de produtos específicos para cachos e resolveu investir na área. Eu comecei fora do país, onde vi o mercado lá fora, e eu vim aumentando esse trabalho quando eu cheguei aqui em Curitiba há 10 anos atrás, no sul do país, o primeiro profissional a trabalhar com cachos no sul do país. Charles desenvolveu técnicas exclusivas para cortar e tratar os fios cacheados. Hoje, o especialista atende uma agenda disputada em seu salão em Curitiba. Além disso, ele criou uma marca de produtos específicos para cachos. Nós temos produtos que vai de cabelos ondulados, cacheados e crespos. Os produtos atingem todos os tipos de cachos. Produtos vendidos para todo o Brasil. São linhas de xampus, hidratantes, ativadores de cachos e diversos tratamentos. A marca aposta também em uma linha voltada para o uso profissional nos salões de beleza. Os cabelos cacheados vêm ganhando espaço no mercado. Mas, muito além de moda, os cachos revelam uma identidade. Nos últimos anos, no Brasil, as pessoas vêm falando assim Ah, cacho está na moda, cacho está na moda. Mas as pessoas nasceram de cabelos afros, nasceram de cabelos cacheados. Então, cacho numa moda é uma identidade natural, onde ela vai se valorizar como sendo ela mesma. Sendo ela novamente. A gente costuma sempre falar isso, porque é tão bom quando ela fala assim Agora sou eu de verdade. É muito bom. Identidade que se estende do cabelo para a vida. Minha autoestima mudou bastante. Eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu era antes. Eu me conheci. Conheci meu cabelo. Mudou tudo, porque eu me sinto uma pessoa livre dos preconceitos que as pessoas têm. Então, isso é muito importante para a autoestima das pessoas que têm o cabelo afro. Porque a gente não tem um... Desde criança, a gente não tem um cuidado mais específico para o nosso tipo de cabelo. Então, eles me direcionaram e hoje eu consigo deixar meu cabelo assim, maravilhoso. Uma outra preocupação da empresa é levar autonomia e praticidade para as cacheadas. A modelo Vitória, que também usa os produtos da marca, cuida dos cabelos sozinha. E conta que quando passou a usar a linha para cachos, os fios e também a rotina de cuidados mudou. Mudou tudo. A definição dele está bem mais. Volume e a durabilidade dele. Porque cabelo cachado é muito difícil você manter. Então, assim, a durabilidade dele agora está bem melhor. Não precisa ficar lavando cabelo todo dia. E aí ele fica todo definido. Então, assim, 100%. Para o futuro, Charles pretende não apenas expandir a marca, mas também compartilhar o conhecimento que adquiriu ao longo da carreira como especialista em cachos. É um conceito que eu acho que tem muitos novos profissionais hoje que estão buscando. A gente está levando essa expansão aí de conhecimento. Levar salões parceiros que queiram aprender e ter especialização em cachos. A gente quer levar para aqui no Brasil mesmo, outros estados, outras cidades, fazer encontros que sejam mais educacionais com relação aos cachos. A marca vai estar sendo frente disso aí. E aí E aí E aí E aí Obrigado.